Tudo bom, Carreiro? Tudo Está vindo de onde você? Estou vindo aqui mesmo de São José da Capoeira E esse carrinho de carneiro eu achei interessante, rapaz Você comprou onde? Eu que fiz Você fez? Foi Foi mesmo? Foi Chega para cá, chama os carneiros aí Chama os carneirinhos aí Bora Como é o nome dos carneiros? Roxinho e rochedo Hein? Roxinho e rochedo Roxinho e rochedo E rochedo Estamos no sítio Olho do Padre Está acontecendo aqui O primeiro encontro de carro de carneiro e carro de boi Vou mostrar aqui para você Aqui o pessoal acampado Os carros de boi e carro de carneiro Estão por aqui o pessoal Aguardando para daqui a pouquinho sair para a sissão Pode mostrar o seu carro de carneiro que você fabricou? Pode A vontade Você pincou esse carneiro há quantos anos? Quase tem uns três meses bom Ah, tem uns três meses, né? Você pincou esse carneirinho É Comprou para quanto? É fita azul veio mesmo Ah, é da fazenda É E essa canga foi você que fez? Não, aqui já tem uns seis anos que meu pai tem ela Ah E você já carrega também? Sim Como é seu nome? É Davi Como é o nome do seus pais? É Bala É? É Ah, tá bom Olha Zé Bulena Olha Zé Bulena com seus carneirão Ei Zé Bulena Oi Você não perde, né rapaz? Pra que, né? É bom demais a festa É Ô Zé Bulena Quantos quilômetros daqui para a sua região? Dá uns trinta quilômetros? Não chega ainda não Não, né? Não Você saindo agora Vai chegar aqui Olha lá Rapaz Se fosse só sair Então a gente ia chegar meio tarde, né? Ah A gente vai de carro Ah, você veio Trouxe no carro, né? Os carneirinhos Ah, tá bom Zé Bulena veio no carro, né? Trouxe os carneirinhos no carro E o carro de carneiro É que é pra não judiar dos peixinhos, né? Pra não judiar Muito bem, Zé Bulena Tá bom, né? Ó pessoal Os bois de Zé Bulena aí Eles partam, Zé Bulena? Partam Partam um pouquinho aí, Zé Bulena Pra gente ver Bora É mansinho, né Zé Bulena? Mas esse aqui é outro, né Bulena? É, sempre eu troco De vez em quando, né? Ah, você troca direto Toda semana troca de carneiro É que eu tenho dez Aí pega um, pega outro, né? Ah, entendi Você tem dez Cinco pareia Cinco? Pareia Tem cinco pareia de carneiro, né? Tá bom, agora eu entendi Tudo gordinho, né Bulena? E ainda carrego mais um pinhão Mais um, né? Qual é o seu nome? Hein? Marcos Marcos gosta também Dessa cultura, né Marcos? Ó, todo Ó, pessoal Faça na hora Ó, pessoal Faça direitinho Aqui é no sertão de Aragoas, pessoal Olho d'Água do Padre Município de São José da Tapera Hein, Bulena? Oi Com esse carneiro você faz todo o laboro, né? Todos em casa Todos os laboros que precisam em casa eu faço com ele Faz tudo Carrego água, palma, lenha Água, palma, lenha Areia Areia O que botar em cima do carro eu levo Valeu Valeu, Bulena Obrigado É, pessoal Aqui no sertão Bem Vamos voltar aqui Vai lá com o Vitor Você fabricou esse carro de carneiro? Eu ajudo o marido da minha tia Pronto Vamos mostrar Vamos mostrar esse carro de carneiro aqui Isso aqui é um projeto, né? Vamos mostrar aqui agora Hein, Vitor? Vamos iniciar aqui pelas rodas Essas rodas é de quê? Essas rodas aqui é de pneu de carroça Hein? Pneu de carroça É de pneu de carroça? É Carrocinha de mão Carrocinha de mão, né? É Aqui é a exceda, né? É Quem fez essa exceda? Aqui foi eu e ele que fez Foi? Aí, eu acabei de ferir Isso aqui é o quê? O que é que tem aqui dentro? Nessa ponta aí? Olho, olho Olho para montar o... Olho? Tira aí, tira aí, tira aí um pouquinho para a gente ver aqui Vamos tá aí, bota aí, bota aí É óleo de queimado, é? É Toma aí Toma aí Vai Para untar Ah, para untar, né? Para untar Olha, pessoal Aê, pronto Hein? Hein, Vitor? Essa ideia foi sua Fazer esse carrinho, foi? Foi E o biguzinho É o bigu, né? Sim E pode com você, né, homi? Pode Posso me mostrar? Hein? Monta aí, monta aí nele Monta aí para a gente ver Olha, olha, pessoal Olha o Vitor montado no carro de carnilhinho Que ele fez Foi você que fez esse carrinho Foi E por que não comprou um novo? Mas as coisas estão difíceis Porque eu vou comprar um carro agora Está caro demais Mas você Carria quanto tempo? Rapaz, desde uns nove anos Desde nove anos Tem quantos anos hoje? Doze Doze Aí fabricou o carrinho de carneiro Porque não pode comprar um? Dois Foi Foi mesmo, velho? Dois E qual o seu telefone para contato? Quem sabe alguém pode interessar Gostar aí do seu projeto E doar um carrinho de carneiro para você Qual o seu telefone? Mas agora ligamento não tem não, velho Tem não, né? Não Mas se alguém Interessar Ligue para o 996-877-821-82-Alagoas É o telefone da rádio, tá? Certo Qualquer coisa vem de contato com o Vitor Qual é o seu endereço? É Olho d'água do padre Olho d'água do padre É É o carreiro Vitor de Olho d'água do padre Doze anos É Fabricou o carro de carneiro da hora É Pronto Vamos mostrar Vamos mostrar o seu carro aqui Mostra mais o que você fez aqui com ele Isso é um ferro aqui dentro? É um ferro? É, aqui é um arame É um arame? Para não abrir a madeira, né? É, aqui está Esse arame aqui está no lugar dos verganhão Está no lugar do verganhão isso aí? Tem mais arame aí, não? É, aqui está no lugar dos verganhão Ah, esse verganhão aí Ele atravessa o outro lado, né? É Vai para o outro lado Para a mesa não se abrir, né? Pronto Então está bom Chame eles aí Chame eles aí Para a gente Para a gente mostrar Olha aí Vai menina do bode Eita rapaz Que bode grande medonha Tudo bom, moça? E esse bode é teu, é? É Eita bode grande danado, olha Mansinho, né? É Olha, calma Que bode patifiqueiro bonito, rapaz E você vende o bode? Não Vende não, né? Pode não Mas seu nome é? Jordana Jordana, é de onde? Lagoa da Cobra Lagoa da Cobra? Sim Ah, bom E você carreia também? Carreio Sabe encangar os boi? Sei Eu só quero é ver Boa sorte, tá? Obrigada Valeu Como é o nome do bode? Não tem nome não Tem nome não, né? Não É o patiqueiro Bora Bora, bode Eita bode grande danado, né? Chegando a faceiro Hein, Vitor? Rapaz, o seu carro é bonito, viu? É, o seu carro de carneiro é bonito Quem sabe alguém aí pode interessar, né? E te ajudar com o carrinho pra andar melhor, né? Os carneirinhos são manso Tá bom Então, valeu Boa sorte pra você, tá? Obrigada Valeu E você? Tá ajudando ele também? Como é o seu nome? Jardiel Jardiel Valeu, Jardiel Você é um carreiro profissional Sela dos bichinhos? Sela Pode judiar, né, Jardiel Tá bom Boa sorte, viu? Tudo bom, Demi? Como é que tá você? Não tá pra ir deus, mano Rapaz, a festa tá bonita, né? Tá bonita, tá bonita Tá acontecendo daquele jeito Aça a Deus Só saúde Paz e o feiramento, né? Isso E a festa tá show de bola É o primeiro encontro de carro de boi aqui? O primeiro dos primeiros, né? Vai ter mais que fé em deus Futuramente vai ter outros e outros Fé em Cristo, né? Fé em Cristo, feiramente Você pretende continuar com essa cultura? Continuar E para o ano que fé em deus Tudo der certo A gente tá dando até agora Vamos fazer no sábado e no domingo A chegada no sábado E o evento do domingo Agora com a carreatazinha Certo Da rapaziada Carreira de carneiro Carreira de carneiro Você deu almoço pessoal, né? Trezentos quentinhos Trezentos quentinhos Trezentos quentinhos Para os carreiros e todos os amigos Certo, já pode continuar com a carreata? Pode continuar Tem uns carneirinhos Os carneirinhos aqui, ó Tem uns carneirinhos, não é, Demi? Isso é uma cultura, Demi Que se estende ao longo dos anos, né? Isso aqui já vem dos nossos avós Com certeza os seus avós também foi criador, né? Foi criador Você também já carregou? Carreguei muito, carreguei muito Carreguei muito, né? Carreguei muito da Alguiparma Palma Abraço aí para a galera do Rio de Janeiro Aí meus irmãos Minhas irmãs Ribeirão Preto Estamos pro cá, viu? Juntos e misturados A luta E a luta é essa Pra cedo Que bota o nosso todo no evento, viu? Como é? Neguinho Moral Bota o meu evento Estão em São Paulo Bota o alô pra ele Neguinho Moral Que está em São Paulo Domingo Meu segurança Certo Cicinho Gói Cicinho Gói também Adocinou Gente boa Estou orando Está no meio do mundo aí Valeu Como o Zé Marçalino Que é do Bahia Que me ajudou Isso Que é de volta Meu amigo Ah Teve muitos que me ajudou Mas Se eu falar com todo mundo aqui O que eu vou mostrar daqui a pouco Dê minha luxura Veja bem Rapaz Está ficando bonito Olha a carreta aí Olha aí Olha aí Olha quanto está bonito Olha Quanto está bonito O nome dos bois Presidente do Oriente E você? Como é seu nome? Meu nome aqui é Davi Davi O nome dos bois, Davi Aqui é Marinheiro e Mariante E Paraná e Parecido Marinheiro e Mariante Paraná e Parecido Eita Cultura bonita E você? Tudo bem? Roniel Beleza Tudo bom, Roniel? Na luta, né Roniel? Guarani e Guaraná Guarani e Guaraná Paraná e Parecido Ah, Paraná e Parecido Valeu meu filho Um abraço, viu? Paraná Agora aqui é Zebulena Zebulena não perde Zebulena bota os carneiros Em cima do carro Do caminhão O carro de boa E vem participar da festa Né Zebulena? Não, né mano? Isso é cultura, né? É aqui no Rio da Água do Pátio Pela primeira vez Marcando presença Vamos agradecer aqui O nosso amigo Demi Demi Que boa É Todos os amigos, né? Isso E participo da festa Valeu Boa sorte, viu? Boa sorte Bora Bora pra senhora Tudo bom, rapaz? Tudo Aí, ó Tudo bom, meu irmão? Tudo Tudo bem, garoto? E você, tudo bom? Tudo Aqui é no sertão Seu nome é? Raí Hein? Raí Raí, tudo bom, Raí? Tudo E o nome dos bois, Raí? É Ripado e Rio Preto Rio Paro, Rio Preto Bora Tudo bom, meu irmão? Tudo Seu nome é? Ramon E o nome dos bois? É Ripado e Rio Preto Rio Paro, Rio Preto Bora Tudo bom, carreiro? Como é seu nome? Guilherme Guilherme E o nome dos bois, Guilherme? Jardim, jardineiro Jardim, jardineiro Bora E aí, tudo bem? Tudo jóia Você é o? José Maciando, ciclageiro Maciando tá organizando também, né? Nós estamos representando a festa aqui A festa tá bonita, parabéns, viu? Da hora Isso só enriquece essa cultura Através de vocês Porque onde não existe cultura Não existe história Verdade Aqui gera renda Aqui um coloca um churrasquinho pra vender Um vende uma pipoca Um vende um guaraná Aqui é o almoço 0800 E aqui o churrasco 0800 Almoço 0800 Só paga a bebida E churrasco na faixa também Churrasco é daquele jeito A gente tem a vontade dos carreiros Pra todo mundo Pronto Eu mando a donovia Foi um pouco 75 quilos Sim Trinta e poucos quilos de galinha Isso Todo mundo almoçou, graças a Deus Todo mundo satisfeito, né? Todo mundo do carreiro E os amigos já tá continuando Valeu E já tem mais duas bandas Tocou a primeira agora Já tem mais duas Duas bandas Até as duas da manhã Que manda a nós E ninguém paga nada Agora daqui é jeito Só paga a bebida Aí Boa sorte, viu? Na hora Valeu Valeu Um abraço Obrigado Bora E você, CSA Como é seu nome? É o Carlos Aberto CSA Como é o nome dos bois? Baliza Baiano, Sergipano e Alagoano Baliza Baiano, Sergipano e Alagoano Isso Isso Aí E você, tudo bem? Como é seu nome? João Guilherme Hein? João Guilherme João Guilherme Tá tudo bem? São mansinho mesmo? Tá Pronto E você, tudo bom? Certo Vamos passar pra cá É esse aqui O que é seu nome? Nicolas É o Nicolas E você? Baliza Vamos mais pra frente Obrigado E você, tudo bom? Tudo Como é seu nome? Vitor Daniel E o nome dos bois? Rio Preto e Rio Pardo Ah, Rio Preto e Rio Pardo É mansinho? Sama Mansinho, né rapaz? Olha aquele cheiro na câmera Tá certo Rapaz, agora o seu carro fez sucesso aqui, viu? Você é projetista, né? Parabéns aí, viu? Começando É, começando Daqui um dia vai fazer carro de boi de primeira É, olha aí pessoal O carrinho que ele fabricou aqui Tem medo de cair do carro não, rapaz? Eu não Tem não, né? Foi feito peso serralheiro ali Com o Vitor Valeu E você, tudo bom? Tudo bom Como é o nome dos bois? Oriente e Presidente Hein? Oriente e Presidente Ah, Oriente e Presidente Mansinho Mansa Tu corta terra com eles? Nunca foi cortada não Tava 15 dias de comprado Ah Mas já são mansos de carro? São Tá bom Aí você sempre carriou? Sempre Sempre, desde criança? Isso Oh, olha E a senhora tá aí sentadinha? Tô sim, senhor Já trabalhou assim com os animais? Já Levando ração para os animais Tirando leite da vaca Não, nunca tirei leite não Não, né? Andar com carro de voo É Cansei de andar Até hoje É Boa sorte para a senhora Aí você veio de onde? Do sítio Lajeiro Sítio Lajeiro e Tapera É, mano, o sítio Tapera Carrei há muitos anos Dentro de 10 anos para cá que carrei Dentro de 10 anos? É Dentro de 10 anos para cá Como a tradição é essa E vou morrer assim que eu acho bom Tirando leitinho da vaca Na hora Vai comer cuscuz e carne É, comer cuscuz e carne É Graças a Deus Corta a terra Na hora Todo ano Todo ano É Carrego água Palma Palma É Transporte para o cercano Para o carro de voo Ainda hoje Ainda hoje é Continua Ainda hoje você precisa de uma propriedade E não precisa de um carro de voo Para carregar as coisinhas doces Fica tudo difícil Tem que ter Essa tradição não pode se acabar Acaba nada Acaba não Com fé em Deus Enquanto eu estiver vivo Não acaba Você sempre participa Graças a Deus Eu tenho que ir para Boa Esperança Piranhas Só nunca fui para o Canapim Mas para os outros Para Alivença Situando Participa sempre das festas de carro de voo Sempre participo Graças a Deus Quem faz a festa é o povo mesmo A gente tem que participar Se a gente gosta Participa Cada um tem um esporte Diferente Cada um tem um esporte Diferente E você gosta disso E continua Continua Vou continuar até morrer Se Deus quiser Daqui para a sua casa Quantos minutos? Rapaz É umas duas horas e meia Mais ou menos Duas horas e meia Vai chegar lá Para umas oito horas Mais ou menos Pronto E o boi aqui Está lambendo Eu aqui É mocinho É Olha Olha como é mocinho Olha pessoal Olha aqui É É mocinho Não é mocinho É E o nome deles? Aqui é Jeitoso Jeitoso É e Viftoso É Jeitoso e Viftoso E o Coice? O Coice é aliança e lembrança Aliança e lembrança É Valeu Boa sorte Viu? Obrigado Valeu 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 Quatro boi bonitos E mocinho Está tudo bem? Está tudo bem Participando das festas Né? É se Deus quiser Até enquanto eu for Vivo O senhor gosta Eu gosto Está bom meu filho Um abraço Viu? E o nome dos boi? Novo ano no estado Novo ano no estado É Massinho Massa Está certo Vamos lá Obrigado O canto desse carro É a essência do carro de boi Isso Isso É o Davi Olha aí E você está bem? Aqui é Pazuaqueiro Você está bem? Pazuaqueiro Lá do Ciccupira Ciccupira Está retornando Está retornando daqui a pouco Daqui a pouco Chega que hora em casa? Nós saindo daqui umas 5 horas Só chega em casa umas 7 horas 7 horas Valeu Meu nome dos boi? É Oriente Presidente Saudade e mocidade Oriente Presidente Valeu Obrigado Viu? Oriente Presidente Pessoal Aqui ó Saudade e mocidade Está olhando para cá Como é que a gente está se agradando Mas aqui é assim Para ele rapaz Enoque Rapaz Enoque Você não para né Hoje não A luta é boa demais É uma tradição que pegou 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 mesmo E não é de hoje Já vem dos antepassados Vem com muitos anos Vem com muitos anos Dos seus pais Dos pais Vem com muitos passados O seu pai foi criador também Criador Criador Meu pai deu muita viagem na mata Ganhando dinheiro de pão Para criar os meus irmãos mais velhos Com o carro de boi? Com o carro de boi Tem muito viagem na mata É mesmo? Pegando pano Pano? Com o carro de boi? É para criar os meus irmãos mais velhos Foi mesmo? Foi muito Mas você continua né? Continuou E o nome dos boião? Novo Lino e Novo Ano Novo Lino e Novo Ano? É Paraná e Parecida Paraná e Parecida É E a festa de carro de boi vai ter? Se Deus quiser Vamos começar com o Java Está se ajeitando né? Está para frente né? Não pode voltar Não Não Então a gente tem que continuar com o trabalho É boa festa O Java quer que seja limitado É a mesma coisa Tem que continuar com o trabalho né? É o trabalho Deus quiser Ô Massinho né rapaz? E Novo Lino e Novo Lino é pesado né? É pesado É pesado Boa sorte Obrigado Valeu Boa sorte E você parceiro Tudo bom? Tudo bom É o Carreiro do Setão Ah pai, e tu veio de onde? De em Poeira Ah, veio de em Poeira, né? De em Poeira Você retornando agora, você saindo agora, ou você vai chegar a que hora em Poeira? Umas seis e meio para sete Sete horas, né? É, sete horas Participa sempre da profissão de carro de boi? É Então se tiver profissão de carro de boi, você está dentro? Estamos, Zé de Zuzza, por todo canto nós batemos Foi para Zé de Zuzza também? Foi, foi Tá bom, rapaz, então está certo E o nome dos boi? Brasil Brasileiro Brasil Brasileiro Brasileiro Iluminante E praciante E praciante Valeu, meu irmão, obrigado, viu? É a turma de em Poeira É a turma de em Poeira E você, Carreiro, veio de onde? De em Poeira De em Poeira, né? Ah, é a turma de em Poeira É a turma de em Poeira E o nome dos bois? O nome dos bois é Mariante, marinheiro, Brasil e brasileiro Mariante, marinheiro, Brasil e brasileiro Pissueira, quantos tempos? Um ano Um ano, né? É Tá bom Famílio aí, bora Bora Mariante, bora Bora E você, Carreiro, veio de onde? De Poeira De Poeira, né? E o nome dos bois? Dourado e prateado Dourado e prateado Dourado e prateado Muito bem Boa sorte, viu? Bora, dourado Prateado Bora E o Carreiro, veio de onde? De onde? Aqui de perto, né? E o nome dos bois? Vai, vem Vai, vem Vai, vem Bora Ele entende direitinho Entende Bora, rapaz Eles estão querendo ir para casa Estão querendo ir para o Poeira É, valeu, vai lá Boa sorte, viu? Bora, vai, vem Vai, vem Bora E você está com a carrocinha de burro, né? Tudo bem? Aê Vai outro Aí seu nome, hein? Tá pera Valeu, boa sorte, viu? Seu nome, hein? Zé Tochinha Zé Tochinha, veio de onde? Da do Sissi Cupira Sissi Cupira, né? Sissi Cupira Gosto de andar nas festas de boi Ô, Zé Tochinha Você participa de todas as festas, né? Todas as festas Gosto de participar Cacarrerama Do Sissi Cupira Sissi Cupira Sissi Cupira Sissi Cupira Sissi Cupira Sissi Cupira E nós estamos juntos misturados Aê Essa festa de carreira É organização Nós gostamos de beber cachaça Com colega cidadão E nós gostamos de carrear Com quatro bois de estimação Valeu, Zé Tochinha Boa sorte, viu? Olha aí Quatro bois bonitos, Zé Tochinha Bora Rapazinho Tudo bom, Zé Tochinha? E você, tudo bom, rapaz? Tudo bom Você veio de onde? Na Goa da Cobra Na Goa da Cobra É Festa tá bonita? Tá boa demais Você sempre participa dessas festas? Direto Direto, né? É, e vem de uma vez Isso aqui já vem dos antepassados, né? É Não pode parar Não pode não Nós temos que botar isso pra frente mesmo Carreia quantos anos? Rapaz, tem uns 30 e poucos anos 30 e poucos anos bons, né? É Sempre tá fazendo os labores com os seus bois Direto, direto Direto Vai pra feira com os bois? E primeiro, né? Eu ia pra feira fazer tudo É, né? Tudo Carrega água Carrega água, carrega parma, terra Porta terra Porta terra Faz tudo Os bois é uma família, né? Tá, aí é muito demais Ajuda muito, né? Em casa Demais Colabora Se você não tem dois bois desse, tá perdido Tá mudo Não tem o que fazer Tá bom, meu filho Boa sorte, viu? Boa viagem Bora Baiano Baiano Bora Tudo bom, né, carreiro? Tudo bem, graças a Deus Aí seu nome é? Meu nome é Chico Rocha De onde? Eu venho daqui do Espírito Santo Ah, Espírito Santo, né? Tá bom, rapaz Isso é cultura, né? Uma tradição que já vem dos nossos afós Várias décadas, né? Com certeza, é Você sempre carregou? Sempre Sempre Desde novinho que eu trabalho nessa época Faz todo o laborio de casa? Com certeza Carrega água? Água, madeira Palma Palma, tudo Se precisar, a gente Tá no ponto Tá no ponto E os boinhos, manso? Manso, dá pra... Como é o nome dos boi? É Finesa e Fidarga Finesa e Fidarga Finesa? Fidarga Muito bem Boa viagem, viu? Obrigado Porque o cidadão ali é meu pai Ah, é? Chega que hora em casa, mais ou menos? Eu que moro mais perto Tá aqui por umas 5 e meia Umas 5 e meia Tá bom Boa viagem, viu? Obrigado Bora, Finesa Ó, carrinho de Palma É isso aí O senhor sempre carreou? Direto, desde criança Desde criança? Desde criança É isso aí Se alguém chegar e falar Ô, Zé Rosa Vamos trocar esse trabalho do senhor Pelo carro novo Por o senhor andar de carro E deixar de carrear O senhor aceita? De maneiras algumas Aceita não? Não De jeito nenhum A minha profissão desde criança O senhor se sente feliz? Demais Carreando? Demais Já vem dos avós? É Até que eu tenho uma condiçãozinha Mas que nem por isso eu deixo Não deixa não? Não Gosta de estar sentindo o cheiro do gado Exatamente É Tira o leitinho da vaca Também Vai comer cuscuz E carne assada Também É isso aí Boa viagem, viu? Obrigado Valeu, boa sorte Vendo na porta Ó, pessoal Aqui é assim É no Nordeste Já estão retornando Ó, pessoal Esse carrinho foi o Vitor que fabricou É projeto dele Isso aqui é a cultura, minha gente Isso aqui já vem Dos antepassados Dos nossos avós Né? Essa cultura se estende Há várias décadas Tá retornando, carreiro Tá retornando pra onde? Pra Mulatinha Mulatinha, né, rapaz? Ei É os meninos que estiveram É Fazendo silo Né? Ela vem lá do Zé do Jeg Zé do Jeg, é Tudo bem, né? Tudo bom Valeu E o nome dos boi? É Laço Branco, Pravo Branco Rio Branco e Rio Rio Laço Branco, Rio Branco Ô Ele tá me acompanhando, ó, rapaz É Já tá retornando, carreiro Vai pra onde você? Sítio Anta Sítio Anta, né? E o nome dos boi, carreiro? É, Rio Branco e Rio Pardo Rio Branco? Rio Pardo Rio Pardo, é Boa viagem, viu? Valeu Bora Vai parar Carreiro tá retornando Beleza Agora o verso Ei Eu me encontrei com você Bem perto do ladeirão E eu de baixo subindo Não vindo de contramão Com os carros carreando E mano, o mar te mostrando A cultura do sertão Você tem que gravar um CD, rapaz Valeu Bora Tem que tá ali no ronco Bora É, tem não Tá indo pra onde? Tem que ir pra mulatinha Mulatinha Boa viagem, viu? Tudo bom, carreiro? Valeu Valeu Valeu, bananeira Tá perente, tá chegando Né, Noque? Valeu Valeu, Noque Boa viagem, viu? Valeu Bora Aí, pessoal Boa de novo Boa de novo Bora Boa de novo 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 Boa de novo